Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje nós vamos estar aqui mostrando... Eu fiz um desenho básico aqui Desenho feio, aqui é um scan, né? Um merda, um scan no baú E a gente vai estar pintando Galera, esse vídeo vai ser ensinando a pintar de uma maneira mais... De uma forma mais simples, deixando bem bonito, beleza? Primeiro, os lápis que a gente vai pegar Esse sim, o laranja, o azul e assim Eu estou começando aqui, pintando esse foguinho aqui, tá beleza? Ó, galera, tu pega Vai bem devagar, fazendo uma bolinha assim Daí vai, ó Se tiver um espacinho branco, pinta ali Beleza? Aqui, ó Pintar outro foguinho Aqui não aparece que é laranja Mas aqui é laranja Tá aqui esses outros foguinhos Pintar todos os foguinhos, as luzes Aqui em cima tem outros foguinhos, beleza? Ó, galera Você pega aqui E... Faz o mesmo processo Cuida pra não sair fora Minha prima Minha prima tá me vendo Um monte de vinho Daí é aqui em cima, ó, galera Aqui é onde eu pisca Aqui é onde eu vou pintar Porque o lápis é um pisca do farol, né? Eu vou tá pintando aqui Ó, não sei fora, galera Aqui é a mesma coisa Beleza? E esse foi vinho Tô brincando, galera Tem mais Tempo ainda Faz o eclavinho Continua Daí a cor do caminhão Se você quiser outra cor Pode pintar Mas eu vou pintar da azul Que é uma escanda 112 É, galera Daí a grana vai começar Tá, mas vai pegar aqui, ó E vai bem de levinho E vamos bem de levinho Aqui, ó Ó, galera Não precisa apertar o lápis Ó, é bem básico assim, ó Bem fácil de pintar E fica bem pareinho Aí Aí, galera Bem de leve Tô indo Bem de leve Desenhando escola, né? E agora vai vir um anúncio Coisa mais chata do mundo Ninguém quer um Fiat Lênia continua aqui, ó Como nós estávamos aqui Colhendo Quer dizer Pintando aqui, galera Desculpa Aqui Eu vou pintar esse bagulho aqui Ó, o Maxi Clima Também da azul, né? Ó, galera Tô indo rápido Mas não precisa ter pressa Beleza? Entendeu? E tá ficando Bareio Tá ficando top Muito chave Galera Eu acho que vai ter parte 2 Não sei Mas acho que não vai Mas Se tiver também Cês assistam Aqui Terminando de pintar Aqui Daí agora eu vou pintar Aqui, beleza? Show, galera Galera Eu vou tá cortando O vídeo aí Quando eu terminar De pintar a gabina Eu volto Galera Acabei de fazer aqui Pintar a gabina Ficou bem top Aqui Pintei a gabina Ficou top Aqui, né? Daí eu vou tá Agora Pintando As outras coisas Beleza? Daí agora Vamos pegar o cinza O cromo E vamos tá Passando aqui No para-choque Beleza? Aqui é um para-choque Ó, galera Daí Tô Pintando aqui E Bora Não tô saindo fora Lembrando Lembrando Se der Eu vou até contornar Não tenho lápis preto Não é problema Daqui Eu vou pintar a roda E o pneu Tudo junto Vai ficar lixo Já, não vai ficar tão, tão fino Galera Que vocês querem que eu faça um tutorial Como eu desenhei ele Deixa aí nos comentários Eu tô pintando aqui o direitão Nessa buriquinha Tá aqui do cromo Minha prima Me vendo o vídeo A Maiara Ali é o Galera Não sei se vocês não viram nada aqui É o cardeiro dele Daí aqui Eu vou tá pintando a roda De novo Ela é um toquinho Bem top Um tocão Scania 113 Quer dizer 112 Top Pitocão Boa O caminhão da Scania Que mais combina Com o toque A Scania 112 Entendeu? Na galera Naqueles Pix Pinteiro Se não Pra vocês Não aparece Mas tá ficando Top Olha esses anúncios Galera Aí Vamos tá pintando Aqui tem uma roda Olha uma roda Atrás daquela Tá pintando E lembra no tutorial De como Pintaram um desenho Com poucos lápis Três lápis Eu tô usando Bem pouco Quem não tem Três lápis Daí a cor da cabine Do caminhão Pode pintar de outra Mas eu pintei de De azul Que eu acho top O baú vai ser cinza Pintar os molejos Pintando os molejos Dele Vocês podem ver Pra depois não falarem Que é mentira O desenho Que eu fiz Ficou bem Ruinhozinho Olha aí galera Pintei tudo Essa parte Daqui Que eu desenhei Agora Vamos pintar O baú Galera Eu vou cortar De novo Quando o baú estiver Pronto eu volto Beleza? Galera Aqui Já fiz Aqui Pintei Todo o desenho Olha galera Tudo pintado Pintei o baú Pintei os vidros Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Rumo a 30 inscritos Muito obrigado Quem se inscreveu Rumo a 30 inscritos Agora Beleza galera? E bora Falou Galerinha da maldade Desculpa Minha prima Ter mandado um bilhão De vídeo Mas é normal